E não vai competir, não vai competir, não sei o que é, não sei o que é, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos naquela ressaca das eleições, com certeza todo mundo ainda está aqui a se perguntar como é que vai ser de Angola e tal, mas nós já passamos alguns processos que já definiram exatamente como é que será a situação de Angola nesses próximos 5 anos Então é sobre essas situações que nós vamos falar agora Muita gente está a levantar várias questões em torno dessas eleições Principalmente sobre um tal dito golpe de estado Então nós vamos tentar entender se realmente estamos numa situação de golpe de estado ou não E você, claro, vai fazer o básico Descer no caso da tela, inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo Trazer mais amigos aqui para entenderem também se estamos ou não num golpe de estado Então, bora para o vídeo Começando primeiramente para nós entendermos o que está a se passar com a nossa situação atual aqui no nosso país No passado, até esqueci a data das eleições, acho que no passado, dia 24 de agosto Nós tivemos aí as eleições onde, segundo a CNE, o MPLA, João Lourenço, como presidente, cabeça de lista Sagrou-se campeão e supostamente o povo votou e aceitou mais o mandato de João Lourenço Claro que com essa situação, esse pronunciamento, houve contestação dos partidos políticos Principalmente a UNITA e a Casa CE, que não concordavam com os resultados apresentados Com essa não concordância, foi apresentada uma solicitação ao Tribunal Constitucional E ao Tribunal Supremo, todos os tribunais daqui do nosso país Afim de que fosse revista esse mesmo resultado E que a CNE apresentasse pelo menos as altas sínteses Como resultado dessas solicitações e reivindicações feitas pelos partidos políticos O tribunal disse que não houve nenhum problema Mas houve uma juíza que não concordou e teve o voto vencido nessa mesma situação E uma das questões que continuam a pairar e girar no ponto dessa situação das eleições Continua a ser o porquê que, se a CNE diz que houve contagem certa E não houve nenhuma enganação naquilo que foram os resultados apresentados pela CNE Então, qual é a necessidade de que a CNE não apresente as provas que constam ali e falam Não, fulano detalhe ganhou Afinal, são apenas 28 mil ou mais de 28 mil atas sínteses que a CNE devia apresentar E até o momento, mesmo com várias solicitações dessas atas sínteses, nada foi mostrado Enquanto isso, os outros partidos continuam a reivindicar e a dizer que não O MPLA não venceu as eleições e tem as suas provas Mas seria propriamente a CNE aprovar que por A mais B o MPLA venceu essas eleições É o mínimo que se espera, o mínimo que se esperava Mas até o momento não é provado nada E a única conclusão que nós temos é que dos 1 milhão e tal que votaram contra o MPLA Até agora, esse 1 milhão não aceita... Estou falando ainda de Luanda Esse 1 milhão não aceita que o MPLA venceu as eleições com os seus 500 mil vencedores aqui em Luanda E essa situação continua a se arrastar Mas no dia 15 de setembro, já nesses próximos dias O presidente João Lourenço irá tomar posse desse próximo mandato Que será o seu segundo mandato e o quinto mandato para o partido do MPLA Que muita gente ainda tenta contestar, tenta discutir E foi marcado para o dia 14 de setembro Que se faça uma manifestação Para ver se há alguma mudança de paradigma Porque a sociedade em si não está muito satisfeita com o resultado apresentado É uma discussão que gera em torno de muita desconfiança Muita... como é que se pode dizer? Não há muita concordância naquilo que as pessoas têm como certeza dessas eleições Porque eu acho que acaba por ser um ponto bem parecido E de alguma forma idêntico ao jogo no Mundial de 2010 Se eu bem me lembro Do jogo Uruguai-Gana Onde numa jogada o Asamuajian coloca a bola de certa forma para marcar um golo E o Luiz Soares tira a bola com a mão Luiz Soares é suspenso e é marcada a penalidade E então da marcação da penalidade não se marca o golo Que devia ser marcado o golo Mas o Asamuajian na penalidade perde a bola Chuta a bola fora E assim o Gana não consegue passar para a fase seguinte do Mundial E o Uruguai é que passa O que acontece do nosso lado? Aqui do nosso lado Fomos às eleições, fomos à votação E as pessoas dizem que As pessoas não Os partidos políticos e a convicção de todos Que o MPLA não venceu essas eleições Então o MPLA perdeu e a UNITA venceu Ou seja, o Adalberto da Costa Júnior Marcou o golo e o MPLA agarrou a bola com a mão dentro do golo E a única coisa que está a se pedir É que haja um VAR VAR É só isso que está a se pedir para a CNE Que se faça um VAR Mas a CNE diz que não precisa VAR Porque tem a certeza de que não foi golo Então se não foi golo O outro lado venceu E o Tribunal Constitucional veio a público dizer que Sim, não foi golo Também não precisa de VAR Porque está lá bem explícito que o outro lado venceu Então é basicamente assim que nós estamos a viver Só que da forma como as coisas estão a proceder Parece mais do que As pessoas estão muito mais com medo Ou coisas assim do gênero Da forma como está a ser movimentado A força policial A força militar A UGP Até Como é que se chama? Caminhões de missas Uragãs e tal Estão a ser tirados nas ruas Ficamos assim a nos perguntar Qual é o medo? Se você ganhou Se ganharam mesmo Como deveria ter sido ganho Qual é o medo? Por que está a meter tanta força nas ruas? Qual é essa necessidade de meter tanta força nas ruas? Caminhões Autocarros Polícia Por quê? Até está a se fechar as ruas de Luanda Por causa da tomada de posse Não estou a entender bem o que está a se passar aqui Porque se era para alguém ter vencido as eleições E se realmente as eleições foram vencidas De forma clara e justa Então por que dessa movimentação? Não me lembro de ter visto Uma movimentação do gênero em 2017 Então o que mudou de lá para cá? O que faz com que É movimentado Vários tropas Vários armamentos Vários polícias Nas ruas São fechadas ruas Para essa tomada de posse Qual é esse medo? Qual é essa tensão Que envolve Toda essa tomada de posse Que não está a ser esclarecida pelo povo Nós estamos aqui a tentar E querer entender O que está a se passar com Angola Não estamos a conseguir Sinceramente não estamos a conseguir Mas estamos nesse ponto de situação Alguém diga que Estamos face a um golpe de estado Porque a UNITA venceu Mas quem está a tomar posse É o MPLA Então por isso Estamos num golpe de estado Não sei se podemos configurar Desse gênero Diz-se que o golpe de estado Só é dado por generais No caso O general João Lourenço É que está a tomar posse Mas É só feito por militares E tal Epa Fica assim Sem Nós entendermos Se você entende de política E sabe bem Que ponto nós estamos Deixa aqui nos comentários Para que possamos Todos nos entender E você Vai na manifestação Do dia 14 Deixa aí nos comentários Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscrever no canal Não esqueça De que Ainda amamos Angola Ainda estamos aqui Para fazer Da Angola Um local melhor Então é isso Se inscreva Deixa o teu like Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu passei E aí